A bordo de uma Fiat Toro Ranch 2022 4x4 com motor a diesel, percorremos 3 mil quilômetros, passando por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na primeira parte dessa viagem, que você pode assistir clicando no card que aparece no alto deste vídeo e também no link na descrição, mostramos Visconde de Mauá, lugar acolhedor e com muitos atrativos. A encantadora e romântica pousada Casa da Colina, que nos recebeu em dias especiais. E essa cachoeira escondida em meio à Mata Atlântica. Agora você vai conhecer uma fazenda que produz um dos melhores cafés do mundo, em Minas Gerais. E nos acompanhar em uma volta por Campos do Jordão, uma das cidades mais charmosas do Brasil. De Visconde de Mauá, rumamos para Águas de São Lourenço, em Minas Gerais, percorrendo pouco mais de 150 quilômetros, para mais um pernoite. Bom, está começando mais um dia da nossa viagem, uma viagem bem bacana, com a Fiat Tour. A gente vem falando isso porque realmente ela está sendo uma máquina exemplar, uma companheirona e tanto. Estamos em São Lourenço, a gente vai agora para uma cidade aqui do lado para conhecer uma fazenda de café. É do pé até a xícara. Bora lá? Você gosta de cafezinho? Então fica com a gente. Partimos do nosso hotel para o sítio da Torre, considerado um dos melhores produtores de café do mundo. E começa aqui a nossa experiência do pé à xícara. Nós vamos fazer um roteiro incrível da produção do café aqui no interior de Minas Gerais. Quem vem a essa região pode participar de uma visita guiada pelas propriedades, entendendo boa parte dos segredos dos cafés especiais. A Rota do Café é uma verdadeira imersão ao mundo dos cafés especiais. Álvaro Pereira Colli, proprietário do sítio da Torre, nos recebe em uma volta pela sua propriedade. Essa lavoura aqui que a gente está, tem com três anos e meio, e a questão da produção, ela produz. Nessa parte que ela está produzindo agora, o ano que vem ela não produz mais ali, ela vai produzir nesse crescimento de galho aqui. Todos os galhos aqui que não têm café, está preparado para a produção do ano que vem. Então ela vai crescendo, a gente consegue tirar de cinco a seis safras desse café sem poda. Depois a gente tem que começar as podas para soltar galho novo, para voltar à produção. Senão com o tempo ela vai cada vez diminuindo mais a produção. E esse já está quase no jeito para colher? Esse está. Esse está quase no ponto. A gente está esperando só, dentro de mais uma semana a gente já está fazendo a colheta dele. Nosso 100%, ele é arábica. Dentro do arábica tem as variedades. Eu tenho aqui acaiá, catuaí, catucaí, bourbon, o gueixa, que é uma variedade nova que a gente está plantando, que é muito, muito, o pessoal aprecia demais ele. E são, no total, são oito variedades que a gente tem na propriedade. E a gente pode comer a frutinha? Pode comer, é doce. Ela é doce. Então vou experimentar a frutinha. Nunca imaginei na minha vida que o café fosse doce. É esse que está maravilhoso. Docinho, gente. Docinho mesmo. Na visita pudemos assistir a colheita dos grãos, que aqui, devido ao relevo bastante montanhoso, é feita manualmente. A chegada do café ao terreiro, o processo de secagem e entender como ele sai para as torrefações. O que é o final do processo? O final do processo seria nessa máquina o beneficiamento, que é tirar a casca, aquela última casca que fica no café. Só para ter um exemplo, ele vem para cá. Ou desse jeito que seria o natural, que vocês viram secando lá no terreiro, o processo natural, ou o processo cereja descascado, que é como o pergaminho. Então para cá ele vai vir de um desses dois jeitos e aqui a gente vai beneficiar ele e vai deixar ele desse jeito. Esse é um café pronto. Só falta torrar e tomar. Só falta torrar. E em meio aos grãos especiais, aos que são ainda mais raros. Esse daqui é um café do Jacur, que é um pássaro grande, que tem bastante aqui na região. Ele vai em cima, sobe nos pés de café e come as frutas mais maduras. Ele escolhe umas mais maduras e mais doces. E vai comendo em vários pés, ele vai e depois tem os lugares que ele vai e faz as necessidades dele. E a gente vai lá e cata as fezes desse pássaro, do Jacur, e coloca para secar aqui no terreiro. Ele vai secando, depois de estar no ponto é beneficiado e vendemos como um café exótico. E aí ele chega a custar quanto o quilo? Olha, eu não sei certo, mas deve ser na faixa de uns 200 reais o quilo, 300 reais, às vezes. É um café muito caro. Também dá trabalho para fazer. Dá trabalho. A produção é muito pequena, como dizem eles, eles fazem esse serviço todo para a gente catar. É difícil, tem que estar achando aonde que eles fizeram as fezes dele. Então é uma colheita muito pequena, é muito assim, é pouca coisa mesmo por ano que a gente consegue. O sítio da torre já recebeu dezenas de premiações, que ficam expostas nessa sala, montada especialmente para isso. As sacas de cafés premiadas, que pesam 60 quilos, chegam a custar mais de 6 mil reais e são vendidas rapidamente, mostrando a grande procura pelo produto diferenciado. Você tem que escolher variedades boas, uma coisa, esse passamento tem que ter claridade no pé de café, não pode ser muito junto. A colheita depois, vem o prazo de colheita, que seria você colher os cafés mais maduros, não colher ele verde, ou deixar ele cair no chão, que ele vai perder a qualidade. E isso, como dizem, a gente não consegue fazer 100% de especial. Aí o que a gente faz? A gente separa aqui os cafés especiais, igual esse daqui, que é um café maduro. Mas aí alguma coisa cai no chão, ou que vem verde no terreiro, a gente separa lá no final do terreiro, que é uma linha que depois a gente vende também, tem o comércio para ele, que vai para os extrafortes que tem aí, esses cafés de baixa qualidade, que toda fazenda tem um pouco, apesar do foco ser só o especial. E esses daqui vão para as cafeterias daqui do Brasil, que estão aumentando muito o consumo hoje no Brasil, e uma grande parte para a exportação para vários países. Hoje a gente está mandando para novos países. Agora, a gente vai no mercado, né? A gente que não entende muito, acaba comprando meio gato por lebre, né? Como é que eu, eu que estou indo, como é que eu consigo comprar um café de qualidade? O que eu tenho que observar? Isso daí é difícil, porque você vai vendo a embalagem, é complicado você ver, ah, não, ele é um café especial, porque às vezes escreve especial ali, mas não tem. Eu acho que mais você vai ter que fazer uma pesquisa mesmo de nomes de cafeterias focadas em café especial. Quando você lê extra forte, tradicional, esses uns, você pode saber que não é, você não vai estar tomando um café de qualidade, tá? Você vai estar tomando uns cafés mais inferiores mesmo. Tem origem, então a propriedade, na embalagem você vê a origem, tal propriedade. Pode saber que é um café de boa qualidade, porque ninguém vai vender um café ruim e deixar botar o nome da fazenda. Então, geralmente, quando tem o nome da origem ali nele, é um café bom. Bom, eu tô aqui com a Sheila vestida de urso, eu não sei aonde que ela matou esse urso, mas ela tá vestida de urso, gente. É, Mari, não dá nem pra acreditar no negócio dele. Não, mas eu tenho mais frio que você, né, Paulo? Com certeza. É mais frio que todo mundo, na maioria, ó, tá uns 13 graus aqui, então é o suficiente. Bom, Sheila, a gente conheceu o café no pé, né? No pé. E agora? Agora a gente vai degustar o café lá na xícara, lá na Unique Café, onde é feita a torrefação desse café. Torrefação, porque aqui você viu o café, ele sai quase que bruto ainda, né? Ele tem todo esse beneficiamento, mas ainda não é aquele café que a gente conhece. Você viu que ele tem uma coloração até meio marronzinha, meio esverdeadinha, né? Esverdeada. Quando ele sai ali já, aqui dessa propriedade, que é uma produtora de café gourmet, você viu o processo. Agora vamos lá realmente conhecer como é que ele fica na xícara. Café especial, Paulo, e ó, nós já ganhamos um pacotinho de café super especial. Ele falou que isso aqui ele nem vende, viu, gente? Isso aí a gente vai tomar lá no Pantanal, beleza? Bora? Bora. Bom, agora a gente tá na Unique, é uma cooperativa de torrefação. É onde acontece outra mágica, né, Sheila? É, e é uma das principais, Paulo, porque não adianta todo o trabalho do produtor, pode ser perdido em segundos se a torra não for bem feita. Então é aqui onde a mágica acontece de fato, porque ninguém toma café verde, o grão verde, sem torrar. Então é, vamos lá ver? Então vamos lá ver como é que funciona, né? Da Unique, o visitante, além de apreciar um bom café, ainda aprende muito sobre o seu processo de preparo, que se inicia com a torra, feita nessa máquina alemã. Depois de torrado, na medida certa, para realçar o sabor do café, há o processo de catação dos grãos. Os que não atingiram o ponto certo são descartados. Depois de torrado e moído, chega a hora de apreciar a bebida. Ó, esse aqui, aquele cafezinho que você toma bem, bem no copinho mesmo. Eu até gosto de tomar cafezinho nesse copo, né? Mas é aquele café bem comum, que você compra no mercado. Experimentei, né? Aí a minha encrenca começou agora. Quando eu experimentei realmente um café de qualidade, aquele que a gente viu lá na fazenda, lá no pé do café, né? Chegou aqui por todo esse processo que a gente mostrou. E ele chega realmente na xícara, como a gente falou, né? No começo dessa matéria, era do pé à xícara. Fica difícil a gente ter qualquer grau de comparação, porque é realmente um café selecionado, um café diferente, onde você sente o sabor. Muito, muito diferente e muito gostoso. Tá bom, comadre? É, muito bom. Mudou a sua percepção de café? Nossa, totalmente. Meu Deus, a gente não toma café, sinceramente. Esse aqui é o café que a gente tem que tomar. Olha que legal que fizeram pra gente aqui, ó, na Unique. Desenharam uma touro, né? Um touro, né? Em homenagem à nossa Fiat Touro. É uma obra de arte que fica aqui nessa bebida, né? E agora, claro, que a gente vai apreciar. Esse movimento gastronômico da gourmetização, nada mais é que resgate. É um movimento retrô. Em algum momento, a cerveja foi artesanal, foi em pequena escala, né? Em algum momento, o hambúrguer foi artesanal, foi em pequena escala. A indústria veio, mas ficou. Hoje, a gente tá revivendo o passado e entendendo, mais uma vez, qual é a qualidade do artesanal, né? E acabou que o café pegou uma carona, né? Então, as cafeterias pensaram se fortalecer. São movimentos paralelos. A fermentação natural de pão, a cerveja artesanal. A gente tá falando do mesmo consumidor. Então, querendo ou não, vamos dizer assim, esse movimento gourmet ajudou com que os cafés especiais sejam mais bem vistos, né? Sejam apreciados. Então, realmente é um movimento aí que vem ajudando o produtor, vem ajudando a cafeicultura de uma maneira geral. O Brasil, ele sempre foi reconhecido por produzir em escala, né? Não existia essa leitura que o Brasil fazia qualidade. Quando veio o movimento de café especial, mais ou menos por volta de 2000, ele começou a se estabelecer dentro da fazenda, começou-se a descobrir esse potencial que existe no Brasil, né? Hoje, a gente pega os principais concursos de qualidade a nível mundial, o Brasil tá sempre bem colocado. Porém, a gente ainda precisa evoluir em volume, em escala de café bom, né? Em 2020, a gente produziu 66 milhões de sacas de café. Dentro dessas 66 milhões, 10 milhões só eram especial, né? Então, assim, existe um potencial que ainda não tá sendo explorado. Mas, como vocês viram lá na fazenda, produzir café especial é ano a ano. Então, o produtor que despertar agora pra qualidade, ele ainda vai ter alguns anos de desenvolvimento. Sendo otimista e olhando pro mercado e um pouco do que eu conheço do mercado de produção, eu acredito que aí nos próximos 8, 10 anos, a gente vai ter um volume maior de café especial sendo produzido, né? E aí tem uma questão, tá? E esse café vai pra onde, né? No Brasil, a fatinha ainda é pequena. Mas o nosso consumidor, cada vez mais, tá tendo essa curiosidade e tá visitando mais cafeterias, entendendo mais sobre café. Então, eu acredito que ao curto, médio prazo aí, a gente vai conseguir segurar mais desse café aqui no Brasil. Depois dessa experiência que mudou a nossa percepção de café de qualidade, hora de voltar para o hotel e encerrar mais um dia de viagem. Bom, a gente tá saindo de São Lourenço agora e, mais uma vez, um milagre da multiplicação. A cara do compadre ali, ó. Será que cabe, compadre? Isso que cabe, né? Vai caber, né? Sempre couve. Vamos carregar a picape agora, ó. É que cada trechinho a gente aumenta um pouquinho, né, bom? E eu tô só aqui, tiro coisa lá de dentro pra colocar atrás, ó. A gente vai aumentando a bagagem, mas tá bom, tem bastante espaço. Milagrosamente couve tudo, né? O legal é que a caçamba da touro, ela é alta, né? Então, você consegue acomodar toda a bagagem. Você vê que foi tudo encaixadinho aí. Ainda acho que tem uns passinhos ali pra comprar algumas coisas, viu, menina? Ainda tem Campos do Jordão, ainda que a gente vai... É, ainda tem Campos do Jordão. E ainda tem os queijinhos pra comprar, né? Os queijinhos pra comprar, exatamente. Já foi café, já foi artesanato. Gente... É isso aí. Partiu. Falei que a gente tava indo embora, né? Mentira! Era em outra loja aqui. Comprar mais queijo, mais doce, mais linguiça. Aí, vou te falar uma coisa. Pantaneiro e Minas, dá nisso. Né, Sheila? Aí, ó. Nossa, não. Vai faltar... Vai faltar espaço. Porque eu já queria levar doce de compota, que eu amo, amo. E aqui tem um monte de doce de compota. Ó, já levamos cachaça, queijo... É, linguiça, que mais? Doces, vários tipos de doce em tablete, né? Chega, né? Tá bom, né? É. Tá bom. Por enquanto tá bom. Por enquanto tá bom. Vambora. E vocês acharam que tinha acabado, né? Isso aqui é o seguinte. 550 metros, para um pouquinho, compra um pouquinho. Aí, ó. Olha, uma loja bem bacana, bem diferente, né? Olha que legal. Olha só que padrão bacana, hein? É, gente. Viagem é isso, né? Você ir descobrindo lugares, descobrindo a cultura, a arte, né? Isso é bem bacana. Gente, nós já gastamos um tempo aqui nessa loja, porque são tantas frases bacanas. É uma loja que é tão diferente do que a gente já viu. E é o que eu falo para vocês, né? Aqui tem uma placa. Metade da beleza está na paisagem. A outra metade está nos olhos de quem vê. E é isso que a gente está fazendo na nossa viagem. Estamos vendo. Legal a gente falar também na Toro, né? Que são os dispositivos de segurança. Vou falar de um muito interessante que é o sistema de manutenção em faixa. Olha só. Eu vou dar uma tiradinha para cá, ó. Ó. Ele corrige. Ele vai corrigindo, colocando o carro dentro da faixa. E claro, né? Se você não colocar a mão no volante, ele avisa para você fazer isso, tá? Porque não é uma direção autônoma. É um assistente. Bem interessante. E o outro legal, por exemplo, tem um carro aqui na nossa frente. Eu vou chegar mais pertinho só para a gente ver aqui o assistente de colisão. Olha só. Ó. Ele freia o carro. Olha que interessante. Ele dá o aviso de colisão e aciona os freios. Então você fica com mais segurança ainda na hora de conduzir. Os sistemas da Toro realmente são muito bons. Além de ser uma picape muito versátil, de um tamanho bem legal para você andar na cidade, e fazer também uma viagem como a gente está fazendo, ela também tem essa questão de segurança. E quando a gente fala em estrada, colocar famílias, amigos a bordo, tem que ter segurança. Continuamos pelas boas estradas rumo a Campos do Jordão. A Toro mantém sua boa economia, fazendo uma média de 12 quilômetros com litro de diesel. Chegamos a Campos do Jordão, mais uma de nossas paradas. E nos hospedamos em uma pousada bem tranquila. Olá, bom dia. Tudo bem? Vou te dar bom dia porque está amanhecendo aqui em Campos do Jordão. E essas matérias que a gente faz no Auto News, elas têm essa característica que tem uma cronologia, né? Nossa missão aqui é levar você para viajar com a gente. Bom, chegamos ontem já à tarde ali, já no meio da tarde para o fim da tarde, em Campos do Jordão, cidade muito badalada. Quando a gente chegou, domingo, movimento de carro muito grande, as pessoas já abandonando essa região, e foi quando a gente estava chegando. Como a gente preza pela nossa segurança também, o afastamento é importante, por isso que a gente procura estar nos lugares menos badalados. Falar que Campos do Jordão é uma cidade sempre badalada. hoje a gente vai dar uma volta aqui pela cidade, a bordo da nossa Fiat Toro. E, aliás, eu sempre estou falando aqui, né? Uma companheiraça de viagem, está fazendo uma média de consumo muito boa. Em termos de espaço, de comodidade, de valentia do motor, também é, pô, sem brincadeira, está muito bom mesmo. Esse motor de 170 cavalos a diesel, associado ao câmbio de nove marchas, nos dá muita comodidade. A gente consegue viajar tranquilo, em quatro, com porta-malas, você já viu? Porta-malas carregadasse. Eu não sei, as meninas hoje, com certeza, vão querer fazer mais algumas comprinhas. E eu não sei aonde a gente vai colocar mais bagagem na Toro, porque ela está até a tampa. Lá atrás é legal que a caçamba é alta, né? Então, você consegue acomodar bastante carga. Viagem muito boa. Vamos tomar um cafezão aqui, agora na pousada que a gente está, pousada Dom Alfredo. Vou deixar o link aqui. É uma pousada bem bacana, preço justo. A gente gostou bastante. Vou mostrar o café da manhã para vocês, que nessas viagens, a gente sempre fala, né? É uma opção gastronômica e de paisagens que a gente mostra. Bora lá! Pessoal, uma atração bem pertinho daqui da nossa pousada é o Morro do Elefante. O Morro do Elefante tem um teleférico. Vamos lá, Cheio. Na verdade, Paula, a gente... Olha só, nossa pousada fica no Morro do Elefante. No Morro do Elefante, tá certo. E é daqui, gente, que sai, sobe e desce do teleférico. Vamos, Cheio. Não vai, não vou dar conta. Vamos. Não, eu já estou cheia de aventura. Você já fez arborismo, você já fez boia-crose, rapel na boca da onça, não vai. Gastei tudo, vou sozinha. Gastou? Não, eu... O rapel foi com você, Paula, me garanto que você. É porque o teleférico você vai ver sozinho. Gente, eu não dou conta, não. Minhas pernas ficam penduradas e já estou tremendo antes só de ver. Sério? Sério. Então, tchau. Eu vou, né, gente, fazer o que for e trazer as imagens para vocês. Bom, pessoal, continuamos nossa descida. agora é uma desse dono aqui mais íngreme, né? Para a gente, tanto faz. Mas é bem bacana. É um passeio para quem tem um pouquinho de coragem, para quem gosta de um pouquinho de adrenalina. Vale muito a pena. Você tem uma visão de Campos do Jordão aqui bem legal. Gostei demais. Está chegando ao fim a nossa viagem. Quer dizer, o fim da viagem de ida. Agora tem a viagem de volta. A gente está saindo de Campos do Jordão, passamos dois dias aqui. Dois dias bem legais que a gente teve aqui para recarregar as nossas baterias. Amanheceu chovendo, a gente ia ficar até um dia mais aqui, né? Mas como amanheceu chovendo, nublado, a gente decidiu antecipar aí um dia a nossa volta. Até agora a gente já rodou cerca de 1.800 quilômetros. A gente veio dando umas costuradas, passando lá por São Lourenço. Conhecemos essa coisa do café, desse café especial, né? Agora a gente volta para Campo Grande. A gente vai fazer em torno de 1.200 quilômetros. É uma viagem mais curta. A Toro, nossa companheiraça de viagem até agora, viagem 100%. Economia de combustível, conforto, a tecnologia ajuda muito. A gente vai falando agora na volta um pouco mais desse carro, dessa picape que a Fiat renovou agora em 2022. Ganhou essa frentona mais bonita, né? Ela ficou mais encorpada e essa versão que é a Ranch, que a gente já falou, é a mais luxuosa e esbanja cromados. Mas vamos partir porque, como dizem, a gente não mora aqui, né? A gente mora lá no Mato Grosso do Sul e meus compadres que estão aqui, o Silmar Ribas que você viu aí no pilote também, a Luciana que a gente vai mostrar também, já mostrou. São pecuaristas e empresários lá do Mato Grosso. Então, além da nossa viagem, eles ainda têm mais 700 quilômetros para fazer. Então, vamos embora que foi bem legal. Pô, a viagem realmente espetacular a bordo da Fiat Toro. Bora lá? Caminho de volta, né? Vamos pegar aqui o depoimento dos participantes da viagem. Primeiro, eu quero pegar a opinião do Silmar que o Silmar é o seguinte, ele já esteve aqui no nosso canal, já fez matéria com a gente falando da picape. O Silmar, pecuarista acostumado com picape maior. Primeira vez que dirigiu a Toro, né Silmar? Primeira vez. E aí, o que você achou na boa? Cara, gostei do carro. Gostei do desempenho do carro. Gostei do carro. De uma maneira geral, muito top zero o carro. Espaço interno, retomada, o conjunto, acho que o conjunto da obra é muito bom. Tem muitos elogios para o carrinho. Gostei mesmo. Estou até pensando em comprar um. A suspensão dele também é elogiável, não Silmar? É. Cara, tudo nele é bom. É tipo assim, talvez eu, como uso muito o carro em fazenda, talvez em fazenda, não sei como seria a resposta dele usando ele brutamente, mas assim, no asfalto, cara, o carrinho topzera mesmo. Muito top. E eu tenho a impressão, Silmar, quando eu estou viajando com ele, a gente fez uma esticada bem boa, né? Eu não fiquei cansado, não foi aquele carro que cansou, né? Exatamente, exatamente. Você foi até feliz nesse ponto aí. Tinha até esquecido de abordar isso aí. É muito confortável. O carro é bem tranquilo para você dirigir, ele não te cansa. Muito, muito bom mesmo para dirigir. Dirigir ele também em estrada de chão, até usamos o off-road, mas foi um trechinho muito pequeno. Mas no asfalto só tem elogios a ele. Eu também gostei bastante do que a gente está compartilhando. Nessa versão que é a Range, ela é mais completa. O banco de couro de qualidade, o banco do motorista tem ajuste elétrico, tem ajuste lombar. A central multimídia é digna de elogio porque ela realmente é como se você tivesse um tablet. a gente está navegando aqui só para você ter uma ideia. Olha como é que fica, como facilita a nossa vida com relação ao GPS. Eu pluguei aqui o meu telefone, ele está aqui conectado para a gente ter aqui o Waze. A gente tem também o GPS nativo do carro. O acabamento é muito bom, eu gostei do acabamento couro aqui na porta. Deixa conforto. Aqui é plástico, aqui é um material que imita madeira. Tem aqui essas alças que eu achei bem legal para você subir na picape. O painel é moderno também, um painel digital. Partida por botão, você pode inclusive dar partida pelo carro remotamente. A chave aqui, já botei um chaveirão amarelo aqui para não perder a chave, mas é tudo bacaninha. Em termos de conforto, bem bom. Conjunto mecânico, a gente já falou, é aquele motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos e te dá muita força. Tem um torque bacana também e um câmbio automático de nove velocidades que eu acho que é um dos destaques, Silmar, porque esse câmbio ele te dá uma troca muito suave, né? Então você nem sente a troca do outro, né? Não, agora nós estamos numa nona marcha a 113 por hora aqui. E a rodovia é para 110, né? Nós estamos na doutor. Então realmente você não tem, você não vê a passagem de marcha, é muito suave mesmo. Você não percebe. Muito confortável. Agora eu vou falar o seguinte, eu vou falar com a galera ali de trás, que as meninas, né? A gente até ofereceu para elas dirigirem, mas elas se sentiram bem acomodadas ali atrás, então eu vou deixar a Luciana e a Sheila, né? Que são as nossas caras metades que nos acompanharam ali na viagem. Elas fizeram, tiveram uma contribuição fundamental nessa viagem, principalmente para a gente testar a capacidade de carga da picape. Porque, pelo amor de Deus, não cabe, acho que, mais um parafuso nessa picape. Está realmente lotado até a tampa. Vou deixar elas falarem como é que está ali atrás. Vou ser bem sincera. Eu tinha, assim, muitas dúvidas quando saí de Cuiabá, que eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou deixar o conforto do meu carro, né? Para vir atrás num carro que, como a gente tem picape, o Silmar tem picape, então eu imaginei, assim, que seria bem desconfortável andar tantos quilômetros atrás. E realmente me surpreendeu, porque a gente está atrás aqui o tempo todo e é bastante confortável. os bancos, eles se encaixam bem anatomicamente ao nosso corpo. Os pés também ficam confortáveis. A gente consegue até colocar o pé embaixo do banco da pessoa que está à frente, no meu caso, aqui o motorista, né? Então, assim, foi bem confortável mesmo. E cabe bastante coisa. Se eu tivesse vindo com o meu carro, eu não tinha comprado tudo que nós compramos, viu? Bom, gente, e o carro da Lu é uma Land Rover Discovery. Então, é um carro grande, um carro super confortável. A gente já viajou também. Mas esse aqui realmente nos surpreendeu. Estávamos nós duas com dúvidas, já que a gente foi o tempo todo aqui atrás. Eu achei super confortável. Até aqui é todo alofadado. Você pode encostar a cabeça aqui, ó, e tranquilamente o espaço para as pernas. a gente não se cansou. Tem também aqui no meio, é que a gente está com travesseiro, mas aqui no meio tem essa mesinha que a gente pode apoiar o braço, colocar uns copinhos aqui, né? Não, tem chocolatinho. A gente colocou chocolate. Olha aqui o chocolatinho. Ainda sobrou chocolate, gente. Top demais. Mas na hora eu estou bem satisfeita com todo esse desempenho, com todo esse conforto da Toro. Então essa é a nossa impressão aqui, né? Dos quatro ocupantes da Toro. Realmente uma viagem que foi muito agradável. A gente ainda tem mais de mil quilômetros ainda de estrada para percorrer até chegar à nossa cidade. E eles que são do Mato Grosso ainda depois ainda tem mais sete centos para frente. Mas uma viagem assim extremamente agradável. A gente sempre fica com aquela coisa, né? Puxa, a gente vai viajar em quatro numa picape que é uma picape que está abaixo das médias. Está acima das pequenas, mas ela está abaixo das médias. Então eu realmente tinha essa dúvida, né? Pô, será que a gente vai bem? Será que a gente vai conseguir se acomodar legal? E realmente uma viagem que, pô, não cansou. Claro, é uma estrada, é uma viagem longa, mas assim, é o conforto do banco, é a comodidade do carro, a tecnologia que ajuda você também, né? Você tem uma boa navegação, um ar-condicionado de duas zonas, digital. Então você tem toda uma comodidade para fazer uma viagem legal. A Toro realmente surpreendeu nessa versão a 2022. Acho que ela deu um salto de qualidade, ela ficou bem mais legal ainda. A Toro sempre foi um carro que eu gostei. Mas nessa versão 2022, com as mudanças que ela teve no visual, ficou com uma frente mais agressiva, o capô com os vincos, né? Ela ficou com uma pegada mais agressiva. Essa versão que é a Range, ela esbanja cromados, eu particularmente gosto do cromado e nessa cor azul, ela pegou muito bem, ela ficou, deu um contraste. Então é uma picape assim que, pô, eu achei ela bem refinada, bem legal. Então, para mim, está aprovada, eu acho que pelo que a gente conversou aqui, os quatro, aprovadíssima. Aprovadíssima. Aí, meninos? Aprovadíssima. Então, bora. Quem sabe vem mais viagens aí, a bota, você vê, a gente fala família Cruz, eles são nossas famílias também, né? Com padres, sócio, parceiro, amigos de infância, é isso aí. Vamos embora, que a gente ainda tem um trecho bom para chegar. um passeio muito bacana, falaram para a gente ali que a gente tem mais ou menos uma descida, que é em torno de mil metros, né? Parou agora para quebrar nosso galho, para ficar mais emocionante, deu pane no negócio, não estava parando até agora, só porque a gente subiu aqui e deu pane, velho. aí vou te falar uma coisa e a gente parou meio alto aqui, mas beleza, é bom que voltou de novo, não deu pane não, né? É só para dar mais emoção. Pera aí, faz de novo. Nossa, pelo cheiro tomando. Eu, inclusive, eu nem vou querer tomar uma pereleza. Pereleza.